Às vezes, em um vídeo, você quer fazer um efeito de mágica. Por exemplo, tirar o óculos. Aham, olha só que maravilha! Ou então, de repente, você quer trocar de camiseta. Olha só! Ou então, de repente, sei lá, você quer sair da cena e já voltar com outra roupa. Tipo isso aqui, ó. Aham, mó da hora, né? Muito da hora. Eu espero que você tenha gostado. Então, e esses efeitos você pode fazer simplesmente pelo seu celular. Usando o Google CapCut. Oh, Heber, não acredito. Você vai ensinar como fazer isso? É claro, eu vou ensinar agora. Então, vem comigo. E para fazer isso, muito fácil. Se o CapCut abrir hoje, não é? Ele abriu. Então, eu vou clicar aqui em Novo Projeto. E aí, eu vou carregar o vídeo que eu fiz esses efeitos todos. A primeira parte, quando eu faço o movimento do óculos, eu vou fazer duas vezes o mesmo movimento, sem nada. Então, eu faço o movimento aqui, sem o óculos. Depois, eu vou lá, coloco o óculos e faço o mesmo movimento de novo. Nossa, é só isso? É só isso. A grande mágica vai acontecer na hora da edição de vídeo. A parte da camiseta, eu só vou vir aqui e fazer um movimentinho. Pode ser qualquer tipo de movimento. Pode ser de lado, pode ser de frente. Você pode jogar o corpo assim. O do óculos também. Pode ser tirando o óculos, pode ser colocando. Você pode bater a mão na tela. Depois, você aparece. Enfim, a ideia é sempre a mesma. Você vai fazer duas vezes a mesma coisa. Passei, passei, foi. Chegando aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer o mesmo movimento com a camiseta. E aí, a camiseta muda, porque é só o corte que a gente vai fazer no cap cut. O último é só sair da cena. Então, eu venho aqui, saí fora e depois eu venho e entro de novo. É que aqui eu estou me trocando, né? Então, troca de roupa. E aí, eu vou lá e entro na cena de novo. Ai, meu filho, cadê você? Aqui, ó. Então, eu vou lá do outro lado. Entrei pelo lado oposto. Aqui é legal você não fazer do mesmo lado, né? Então, se você saiu por aqui, você entra por aqui. Para não ser a mesma coisa assim e não acabar cruzando. Até daria para fazer um efeito juntando os dois, mas não ia ser muito legal. Eu vou adicionar esse vídeo aqui, clicando aqui embaixo em adicionar. Então, a primeira coisa aqui é achar os trechos. E a gente vai navegando aqui até chegar no momento que eu vou balançar a cabeça. A ideia é você achar o movimento o mais próximo possível nos dois tempos. É, nos dois tempos, como assim? No momento que eu estou com óculos e no momento que eu estou sem óculos. Olha só, a cabeça vai descer e aqui você tem um rastro de movimento. Tá vendo? Tem um desfoque aqui no cabelo. A gente pode aproveitar um pouco desse momento quando eu estou tipo aqui. E você está quase vendo o cabelo cobrindo ali o meu nariz. E a gente seleciona o clipe e vai lá embaixo na opção de dividir. Depois a gente avança até onde eu fiz o movimento de novo. Cadê? Aqui ó. Quase o mesmo tempo, tá vendo? Quase o cabelo cobrindo de novo o rosto. Seleciona o clipe e clica ali em dividir. Esse pedaço entre eles, a gente vai apagar. Então, seleciona ele e clica aqui embaixo, ó. Excluir. Pronto. Então, você vai ter isso aqui, ó. Olha só que legal. Meu, topíssimo. Claro que aqui, um conselho que eu te dou. Lá vem você, Hebra, com esses conselhos. Então, é que na verdade o ideal é você fazer um movimento algumas vezes. Quando você for fazer um efeito tipo esse, treina ele fazendo uma, duas, três vezes pra você repetir a mesma coisa. Se o seu braço tá assim, faz as duas vezes com o braço assim. Se o seu braço tá assim, faz as duas vezes com o braço assim. Porque senão pode ser que na hora que você dá o corte entre os clipes, não fica uma coisa legal. Aqui no geral funcionou, ó. Porque tá bem parecido as coisas. O segundo é a mesma coisa também. Então, a gente vai lá no trecho, ó. Onde eu puxei a camiseta. Quer ver, ó. Puxei até aqui. Quando eu tô no movimento mais brusco, né? Aí eu vou lá e corto. Então, seleciono o clipe, coloco a dividir. Avança até o momento que eu tô com outra camiseta. Troca de camiseta, cadê? Jesus Cristo. Aqui. E aí eu acho que eu faço o movimento agora. Então, ó. O momento mais brusco é esse aqui, ó. Quando eu tô com a mão ainda na camiseta. Acho que tipo aqui. É que o cap cut é meio difícil de você chegar num corte preciso. Então, aproxima da timeline certinho. Até chegar num momento mais brusco. Tipo esse. Seleciona o clipe. Coloca lá dividir. E esse que ficou entre eles, você coloca excluir. Pronto. Nós temos isso aqui, ó. Olha só. Esse aqui ficou bem melhor, ó. É quase o mesmo movimento. Até o braço ali tá bem parecido, ó. Mágica. Tem algumas pessoas que fazem na internet algumas coisas. Por exemplo, alguém joga uma roupa em você. Ou você pega um bolo de roupa assim. Bate em você. Você pode fazer isso também. Então, você coloca uma roupa aqui. Joga essa roupa. Depois você troca de roupa. E faz sem nada na mão. De novo. E aí você faz a mesma coisa. O corte é sempre um corte seco. Entre um e outro. E a mágica acontece neste momento. Aproveitando que eu tô falando aqui desse tutorialzinho. Dá uma segurada aqui nesse negócio do cap cut. E antes, eu quero te mostrar uma outra coisa. Que eu não sei se você percebeu. Essa camiseta e esse óculos. Essas duas coisas maravilhosas. Fica na parte de trás dessa camiseta. Essa camiseta e esse óculos são do site Surrealize. Que eu não sei se fala Surrealize. Surrealize. Eu posso estar falando errado. Meu Deus do céu. Que vergonha. Lá eles têm camisetas estampadas. Com várias estampas muito loucas. E essas cores também. Que podem ser cores escuras de camiseta. Ou cores claras. E vários óculos maravilhosos. Como esse aqui também. Se você quiser. Acesse o site deles na descrição do vídeo. Aí embaixo. Para você conhecer as camisetas. E os óculos também. Eu estou brigando. Estou brigando incessantemente. Para conseguir um cupom de desconto. Se eu conseguir. Ele também vai aparecer na descrição do vídeo. Aí embaixo. Então clica lá para você conhecer a loja. Porque vale muito a pena. Agora a gente continua com o tutorial. Agora para o último. É um pouquinho mais chato. Então o que a gente vai fazer. Você pode fazer um corte seco. Então você pode fazer o momento. Que eu sair aqui da cena. Olha só. Então saiu ali o popozão. Quando saiu. Você seleciona o clipe. E coloca dividir. Avança até a hora que eu estou chegando na cena. Cadê? Cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Vou entrar na cena. Então um pouquinho antes de eu entrar ali. Minha cabeça aparecendo. A gente vem. Seleciona o clipe. Dividir. E corta o meio de novo. Então você vai ter assim. Um está saindo. E o outro está chegando. Mas se você quiser isso aqui de um jeito mais avançado. Você pode usar máscaras. Eu vou selecionar essa última parte do vídeo. Esse final que eu acabei de cortar. Eu vou colocar excluir. E a gente vai pegar esse finalzinho aqui. Do vídeo. E aparece o cap cut. Tudo mais. Você seleciona ele. E dá um excluir também. Nesse final do clipe. Você vai perceber que o vídeo acaba aqui. Quando eu estou saindo. Eu vou pegar o final. Que é essa partezinha branca que tem aqui. Você clica e arrasta. E puxa um pouquinho. Para o lado. Para ter um pouquinho de espaço do vídeo. Onde não tem nada. Agora você não vai selecionar ninguém. Como é que eu faço isso? É só clicar na parte de baixo. Onde não tem ninguém selecionado aqui. Não tem nenhum clipe. Então onde não é o clipe. Você clica embaixo em uma área vazia. Aí embaixo aqui. Você clica em camada. Depois adicionar camada. E você vai adicionar o mesmo vídeo que você tem aqui. Quando você clica nele. Você pode até facilitar. Clicando aqui embaixo em cortar. Clicou em cortar. Eu vou arrastar o começo aqui da esquerda. Até mais ou menos o momento. Onde eu estou quase entrando na cena. Pode ser um pouquinho antes. Mais ou menos aqui. E aí você clica do ladinho embaixo. Aqui nessa opção de checado. Para inserir esse vídeo. Depois você coloca adicionar lá embaixo. O que acontece agora? Você tem duas camadas diferentes. A ideia é fazer o seguinte. Quando eu estiver saindo da cena. O outro já está entrando. Então aqui. Eu vou ficar mais ou menos no momento do vídeo. Onde eu estou quase saindo. Que é tipo aqui. Eu vou selecionar o clipe de baixo. Segura e arrasta. E joga ele. Para ele começar mais ou menos nesse momento. Então a ideia é aqui. Estou saindo. O outro já está entrando. Esse clipe de baixo. Você seleciona. E usando os dois dedinhos na tela. Clica e arrasta para ampliar aqui. Ampliou. E o que eu vou fazer aqui. É ficar mais ou menos no momento. Onde eu estou chegando na cena. Mais ou menos aqui. E aí você com o clipe de baixo selecionado. Vem aqui embaixo em uma opção. Que se chama. Cadê? Aqui. Mascarar. E no mascarar. Você pode colocar a primeira opção. Você vai usar os dedos assim. Girando na tela. Você gira até mostrar aqui. Só essa parte. Onde eu vou aparecer ainda. Clicando e arrastando. Você pode posicionar mais ou menos. Onde eu vou aparecer. Aí o que você faz? Debaixo do vídeo. Aqui onde tem um playzinho. Está vendo? Está vendo. Tem um botãozinho. Que parece um losango. Com um botãozinho demais. Clica nele. E você vai criar um keyframe. O que é isso? É uma opção que vai lembrar. Que nesse momento do vídeo. Você vai fazer alguma modificação. Então deixa assim. Avança um pouquinho o vídeo. Até eu começar a aparecer. E aí você movimenta a máscara. Também um pouquinho para o lado. Se você quiser para ficar mais legal a máscara. Puxa essas duas setinhas para o lado. Para a máscara ficar um pouquinho esfumada. Então é mais ou menos isso. Continua avançando o vídeo. E vai colocando a máscara junto comigo. Eu me mexi. Você coloca a máscara um pouquinho para o lado. Avança o vídeo. Eu me mexi um pouquinho mais. Coloca a máscara um pouco mais para o lado. Avancei mais um pouquinho. Coloca a máscara tudo para cá agora. E se você quiser. Você já pode girar a máscara também. Para ela ficar reta. Essa mão aqui está meio difícil. Agora assim. Eu deixei retinha. Vou puxar esse desfoque de volta. E puxa tudo para a esquerda. Então o que a gente vai ter é uma máscara. Meio que junto comigo. Me acompanhando aqui na cena. Só o primeiro keyframe aqui. Eu vou deixar bem em cima dele. E eu vou puxar de novo para a máscara ficar mais desfocada. Tipo isso. Porque ela não estava. Então está vendo? A máscara está aqui. Me mostrando nesse tempo todo. O que eu preciso fazer agora. É só ajustar os tempos. Então eu vou selecionar o primeiro clipe aqui. Desculpa. O primeiro não. O clipe de baixo. Clica e arrasta. E puxa ele aqui para a esquerda. E a ideia é essa aqui. Está vendo? O clipe de cima está saindo. E o clipe de baixo está entrando. Só que o de baixo. Eu posso jogar um pouquinho mais para frente ainda. Olha só. Estou saindo aqui. E o outro está entrando. Um saindo. E o outro já está aparecendo ali. Só o comecinho do clipe de baixo. Que eu acho que ele está bem no início ainda. Está vendo aqui? Está dando um bugzinho estranho. Então espera até eu começar a sair da cena. Seleciona o clipe de baixo. Coloca a opção ali embaixo de dividir. E esse pedacinho do início aqui. Você coloca excluir. Agora você vai ter isso. Um saindo. E o outro automaticamente entrando. Olha só que maravilhoso. Adoro esse tipo de efeito aqui. Então você tem os efeitos de corte seco. Esses foram os dois que eu te mostrei. E esse aqui usando máscaras. Que também daria para fazer um corte seco. Mas eu quis te mostrar uma outra opção também. Ai meu Deus do céu. Que vergonha. Estava eu aqui editando o vídeo. Quando eu esqueci de fazer a parte final. Então se você quiser conhecer mais sobre o CapCut. Se você não sabe nada dele. Nossa Heber. Eu quero editar do CapCut do começo até o final. Clica nesse vídeo aqui. Porque lá a gente vai fazer juntinho. Uma edição do CapCut do começo até o final. Enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.